Alashtal 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 Ta Yohel, é tipo Dekmoel, Ta Yohel, E tipo Dekmoel, Ta Yashbil Jerusalém Dejo nem macan shilon, Kala e shta te cajotim Dejo nem macan shilon, Kala e shta te cajotim Iaço a ti, Iaço a ti, da Iaxquil Jerusalém Iaço a ti, Iaço a ti, da Iaxquil Jerusalém Iaço a ti, Iaço a ti, da Iaxquil Jerusalém Iaço a ti, Iaço a ti, Iaço a ti, da Iaxquil Jerusalém Yayikotik muen, tayo el Yayikotik muen, tayo el Yayikotik muen, tayo el Tayachim, Jerusalém Tejone macachilon, canastate caco a ti Tejone macachilon, canastate caco a ti Yayikotik, Yayikotik, tayachim Jerusalém Yayikotik, Yayikotik, tayachim Jerusalém Yayikotik, tayo el